Cicatriz no beat Suárez Music No Dice Me ouve minha mulher Te penso pra entender O mundo lá fora não tá fácil não Essa juventude perdeu a noção Elas te perdem o respeito Te pegam de qualquer jeito Nem um tempo sequer te dão Para evitar esta situação Esse batom aqui Eu estava sentado e logo vi Uma miúda trevida que Me tocou, me beijou Alegando que é minha fala Moro, eu juro, tentei escapar Não consegui, por isso que Esse batom parou aqui, mulher Mãe, mãe, é A culpa é toda minha Mãe, mãe, é Provei o batom da novinha Mãe, mãe, é A culpa é toda minha Mãe, mãe, é Eu provei o batom da novinha Vinha, vinha E a culpa é toda minha Minha, só minha Minha, só minha Minha, só minha O batom da novinha Vinha, vinha Minha, novinha E a culpa é toda minha Minha, só minha Minha, só minha Foi numa dança que ela disse sim Aceito tomar contigo um drinkin' Eu não sabia que ela tinha planos e planos bem planejados Eu tava até com os mandos, noite toda vivemos enganos E quando dei-me conta ela pagou a conta Dançamos e mandou louco fechar a porta Eu achei que eu seria sequestrado Fui por ela embriagado e pra lucidas não teria volta Evitei que o pior acontecesse Pois ela deu-me bola tipo eu sou um mess Eu lhe disse esquece Eu tenho dono, não desaparece Cheio-me e o da vez em crescer e aparece Mas ela insistiu e sem demora despiu Na frente de todos quem me amava sumiu E a boca invadiu, loucura subiu Agarou na minha camisa e foi daí que o botão saiu Mãe, mãe, é A culpa é toda minha Mãe, mãe, é Provei o batom da novinha Mãe, mãe, é A culpa é toda minha Mãe, mãe, é Eu provei o batom da novinha Vinha, vinha E a culpa é toda minha Minha, minha O batom da novinha Vinha, minha E a culpa é toda minha Minha, 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 Minha A culpa é toda minha Mãe, mãe, provei o batom da novinha Mãe, mãe, a culpa é toda minha Mãe, mãe, eu provei o batom da novinha Vinha, vinha, vinha E a culpa é toda minha Minha, minha O batom da novinha Vinha, vinha E a culpa é toda minha Minha, minha Novinha, novinha, novinha Só minha, só minha Só minha Novinha, novinha, novinha Só minha, só minha Só minha Novinha, novinha, novinha Minha, novinha, novinha, novinha